E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que eu amo muito, livros. Especificamente livros sobre aprendizagem. Depois, se vocês gostarem, eu posso fazer um outro vídeo com livros sobre mentalidade, alguns livros até motivacionais, alguns livros que me ajudam a ser quem eu sou, enfim. Também pode ser uma boa. Mas hoje eu quero trazer livros mais técnicos, pra vocês aprenderem de vez, assim, e com os melhores, como realmente estudar, como realmente aprender, tudo com base, como eu sempre digo e como eu gosto muito, em estudos científicos. Então, vamos lá, sem mais delongas. Vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês. Vou colocar aqui na descrição uma lista com os livrinhos, tá? Onde vocês podem encontrar e por aí vai. Mas tem muita coisa boa por aqui. Então, o primeiro deles, que eu amo e sempre recomendo de olhos fechados, esse aqui, ó, Fixe o Conhecimento. Tá dando pra ver? Esse livro, gente, ele é muito, muito bom. Olha só, pra vocês terem uma noção, igual eu falo, tá? A questão da referência. Essa parte toda no final aqui é só sobre estudos científicos que eles citaram durante a escrita do livro. Então, não tem nada inventado, assim, que vai da cabeça da pessoa, que, ah, eu acho que assim é melhor, ah, eu sinto que assim funciona melhor pra mim, isso e aquilo. Não, tem nada disso. É como é. É como foi provado, é como realmente funciona. Esse livro, muito, muito bom. Ele é fácil de achar aqui no Brasil, o que já é uma boa. E assim, nossa, eu já li esse livro umas duas, três vezes, ó. Vocês vão ver o tanto que ele tá marcado. Porque daqui eu aprendo muito pra trazer conteúdo pra vocês também de qualidade. O legal desse livro é que também a leitura dele é super fluida. Então, mesmo pra quem não tá muito ambientado nessas questões de neurociência, vai conseguir entender muito bem. Porque o que acontece? Dois dos autores, o Henry e o Mark, eles são cientistas, né, cognitivos, trabalham com aprendizagem, etc. Mas quem escreveu mesmo o texto em si foi o Peter Brown, que é um contador de histórias. Então, assim, ele coloca tudo de uma forma muito acessível e muito fácil de ser compreendido, tá? Aqui no Sumário, gente, é muito legal. Porque ele passa sobre os principais tópicos. Ele explica como a aprendizagem é mal compreendida, como os piores métodos são os mais difundidos, e como os melhores métodos muitas vezes parecem ruins porque eles são desconfortáveis. Ele fala sobre aquela ilusão da fluência, né, a ilusão de que você já sabe. Ai, eu amo esse livro. Pessoa que surta. Fala sobre a questão dos estilos de aprendizagem, sobre como você fixa o conhecimento, eu dou o nome do livro, né, sobre prática espaçada e intercalada, que eu sempre falo aqui com vocês também, sobre a recuperação ativa de informações, enfim. Eu acho que sim, se você precisar selecionar um, vale selecionar esse. Por isso que eu coloquei ele primeiro, porque eu sei que tem gente que não tem paciência de ver tudo, enfim. Amo ele, ele vai já te dar uma base muito bacana, e ele também traz vários ensinamentos práticos, que vão te ajudar também a estudar bem e aprender bem. O segundo livro que eu quis trazer, esse aqui, Aprendendo a Aprender, da Bárbara Oakley. Esse livro, gente, ele é mais focado, tá, em exatas, em matemática e ciências, mas, igual ela coloca aqui, qualquer outra matéria. Dá pra você expandir o que ela faz aqui e levar pra outros conhecimentos também. Ela que criou... Eu também já li esse livro mais de duas vezes, tá? Vocês vão ver aqui. Tem marcações de caneta, depois eu volto e marco colorido, depois eu volto e marco lá, enfim. É uma confusão. Aí eu faço os marcos aqui do lado. Gente, é assim que estuda, né? Não tem jeito. Ela que criou aquela teoria do modo focado versus o modo difuso, sabe? Eu já falei dela aqui pra vocês. que isso ajuda principalmente nas questões de exatas, ou quando você tá estagnado num ponto. Então, mudar essa coisa do seu modo de pensar. Então, ela explica isso que eu achei muito interessante, super aplicável nos estudos, né? E ela também ensina a questão dos blocos mentais. Também mais focado pras exatas, tá? Mas que também dá pra você usar, mesmo com disciplinas jurídicas e por aí vai. Então, gosto muito. A escrita dela é muito bacana também. Ela conta muito sobre a história dela de vida, vai encaixando as vivências dela, conforme ela vai passando a teoria. E uma coisa legal é que vocês viram, né? Ela faz várias ilustrações mostrando a questão da contextualização, a importância da contextualização pra aprender. E ela organiza o livro de forma espaçada. Ou seja, em vez de você fixar muito num assunto, ela vai alternando os capítulos pra te forçar a ler o livro da forma com que ela recomenda que você estude. Que é a forma que eu recomendo com que você estude também, né? Porque eu aprendi com os melhores. Enfim, gosto muito. O livro é cheio desses esqueminhas de ilustrações. Ela faz muitas analogias. Também ajudam muito na compreensão, tá? Então, super recomendo esse aqui também. Outro que eu gosto muito é esse aqui, Você Sabe Estudar, do Cláudio de Moura Castro. Vai! Pera. Olha lá. É ele que faz a apresentação da edição brasileira desse aqui, ó. Fixe o conhecimento. Ele faz a apresentação da edição. Cláudio de Moura Castro. Legal, legal. Então, é ele mesmo. Então, aqui. Você Sabe Estudar. E, olha só, eu acho muito legal. Ele é um livro super curtinho. Você lê muito rápido. Então, pra quem tá com pouco tempo e fala assim, Ah, não precisa de uma coisa rápida. Pra eu já dar um boost aqui nos meus estudos. Pega esse aqui. E ele é super esquematizado. Dá pra vocês verem, mais ou menos. Tudo tem ilustrações, tá? Também super bem fundamentado, tá? Tem uns pontinhos ou outros que, assim, talvez a gente divide. Mas, enfim, continua amando, continua achando que se você seguir o que tá aqui, com certeza você vai conseguir melhorar bem os seus estudos, tá? Muito, muito bom. E eu achei ele muito bonito. É um livro muito bonito. Nossa, essa... Não é isso que vocês querem saber, né, gente? Mas, assim, eu achei muito bonito. E o fato dele fazer essas esquematizações, o fato dele fazer essas... Ele dar esses gestagens, organizar tudo em quadros, esquemas, também facilita muito o entendimento, tá? Então, gosto muito também e recomendo também pra vocês. Então, vamos lá. Esse aqui já é bem mais técnico, tá? Ele é bem curtinho, mas ele é muito técnico. Então, é pra quem quer aprofundar a questão da neurociência mesmo, do neuroaprendizado. Enfim, ele fala sobre o funcionamento do cérebro, as partes do cérebro, e por aí vai. Então, ele é mais teórico, neurônico, você vai ver. Então, mais parecendo um trem de medicina do que de aprendizado em si. Mas eu acho muito bom. Pra quem tem interesse nessa parte também, fica essa recomendação. E eu achei ele lindo, essa capa é maravilhosa, né, gente? Enfim, eu falo o que eu quiser sobre os livros. Porque o livro não é só o conteúdo, né, gente? A gente olha a forma também. Outro que eu amo de paixão. Ah, esse aqui. Vocês já me viram mostrar muito dele. How We Learn, do Benedict Cary. Tem um pequeno problema. Deixa eu até verificar, peraí. É, tem um pequeno problema. Ele, no Kindle, você até consegue comprar por 50 reais. Já carinho, né? Mas a versão em português, tem a versão em português como aprendemos. Mas, por exemplo, aqui na Amazon, eu nem encontro a versão em português pra comprar. E, às vezes, eu já achei pra comprar. Mas, tipo, carinho, tipo, se cento e tantos reais. Então, fico muito triste. Porque ele é um dos meus favoritos também, junto com o Fix, um conhecimento. Ele é outro que eu já... Aqui, no final, é tudo referência. E ele é outro que eu já li muitas vezes. Ele já tá todo quase soltando aqui. Mas eu já li várias vezes também. Porque eu gosto muito. Ele... O jeito dele de escrever também. Ele vai contando as experiências dele. O que levou ele a escrever esse livro. E aqui estão reunidos os experimentos que eu mais gosto. Que explicam como realmente aprendemos. Então, aqui tem, por exemplo, experimentos de jogadores de tênis. De pessoas que jogam coisa de feijão. Vocês acham que não tem nada a ver. Mas quando vocês lerem, vocês vão entender. É aqui que eu peguei aquele meu vídeo sobre... Por que você vai mal em simulados e vai bem nas baterias de questões. Como que você pode resolver isso. Eu peguei desse livro. Ele que me ensinou esses experimentos. E por que fazia sentido. E por aí vai. A questão do esquecer pra lembrar também. Enfim. Nossa. É muito, muito bom esse livro. Eu acho que ele tem uma leitura muito fluida também. Então, pra quem... Ou conseguir a versão em português. Ou pra quem conseguir ler em inglês. Vale muito a pena essa leitura. Eu gosto muito, muito desse livro. Sempre que dá, eu pego de novo. E tento trazer alguma coisa interessante pra vocês. Ele conta vários casos. Cadê? Ah, e esse caso aqui é muito bom. Ele vai contando de uma palestra que ele fez. Não vou contar pra vocês, gente. Mas eu já... Spoiler. Não quero dar spoiler. Mas eu já conversei com vocês sobre essa coisa de pensar uma coisa. Depois pensar outra coisa. Ele fala... Esses dois livros, eles são bem parecidos, tá? Em que sentido? No sentido de que eles trazem muitos experimentos repetidos, por assim dizer. E, óbvio, chegam às mesmas conclusões. Né? Porque a gente tá falando de ciência aqui. Então, ele fala também sobre a ilusão de fluência. Ele fala também sobre recuperação ativa de informações. Ele fala também sobre a importância do esquecimento. Do espaçamento. Da distribuição. Dos estudos. Por aí vai. Então, amo, amo, amo também. Aí, entramos em um outro. Esse aqui... Aí, eu já não sei realmente se tem em português, tá? Peek. Do Anders Ericsson. Então, esse cara é... Não sei se eu posso falar, né? Mas ele é foda. Esse cara é foda. Esse Anders Ericsson aqui. Por quê? Gente, ele é citado em quase todos os livros que eu falei aqui até agora. Vão citar esse cara. Vão fazer experimentos com esse cara. Inclusive... Ah, tem um livro que eu não peguei aqui pra vocês, mas que eu... Não peguei pra vocês, mas que agora eu quero. Esse aqui também menciona muito esse moço. Então, ele é tipo... Ele é citado pelos outros. E aí, esse é um livro próprio dele. Em que ele fala, no geral, sobre expertise. Sobre habilidades, tá? Mas, dentre essas habilidades, é lógico que tem a habilidade de aprender, né? A habilidade de você saber uma coisa. Enfim. Então, é um livro mais técnico também. Tá todo marcadinho, todo anotado, como sempre. Né? Porque, né? Tem que fazer uma leitura ativa das coisas. Eu ensino, eu faço, né, gente? E é que ele ensina a questão da prática... Ele chama de purposeful practice. Que seria uma prática com um propósito específico. Que é como você consegue desenvolver e melhorar cada uma das nossas habilidades. E é... Eu ensino isso pra vocês quando eu falo sobre como sair do platô, né? Sabe quando você tá estudando e aí você está ali em 70% de aceito e por aí vai? Então, aí eu uso o que ele ensina nesse livro pra explicar pra vocês sobre como vencer esse platô. Sobre como você pode, como a prática com um propósito específico, melhorar suas habilidades. Então, eu gosto muito. E esse aqui vale não só pra quem quer estudar, mas também vale pra quem quer, sei lá, dominar um instrumento musical. Aprender uma dança. Aprender uma nova habilidade. Quer que seja muito bom, muito bom. Esse cara é top, top do top. Aí, esse aqui que eu peguei ali atrás, que não tava na minha leitinha original. Esse aqui também tem em português, mas eu acho que é aquele mesmo problema do How We Learned, que é difícil de achar a versão em português. Mas em inglês vocês conseguem encontrar também. Que é Moonwalking with Einstein. Eu acho genial esse título. Do Joshua Forward. Esse cara também é muito top. De novo, tudo... É... Tudo marcadinho aqui, porque também já li duas vezes. Que eu já fiz uma aula baseada nesse livro pra vocês. Talvez vocês já tenham visto também. Qual que foi? Foi... Acho que foi na maratona mapeando o cérebro aprovado. Tem chance, tem chance. Ele fala sobre como ele saiu de ser uma pessoa normal, um jornalista, pra ser o campeão de memória dos Estados Unidos, tá? Ele explica como que ele faz pra memorizar as coisas, como que ele fez, como que ele aprendeu com os melhores. Então, ele explica os métodos, como que a memória realmente funciona, como que você pode usar a memória de forma divertida e realmente conseguir aprender e fixar as mais bizarras e longas e enormes informações, tá? Então, muito bom esse livro também. Super recomendo. Gosto muito. Gosto muito da escrita dele. Ele era um jornalista, tá? Já no início. Então, ele já sabe escrever muito bem. E é uma história mesmo. Ele vai contando a jornada dele e, nesse meio do caminho, vai te ensinando também a usar a sua própria memória. Então, gosto muito desse livro também. Continuando. Temos esse Brain Rules, do John Medina. Tá? São 12 princípios pra sobreviver e... E vencer no trabalho, em casa e na escola, tá? Então, ele traz 12 princípios pro funcionamento do cérebro, tá? Eu gosto muito dele. Recomendo várias coisas que eu gosto. Tem algumas, assim... Tem algumas coisinhas que eu, né? Não gostei muito. Por assim dizer. Então, assim... Ele também é muito baseado em ciência, mas em alguns pontos ele dá umas opiniões pessoais. E com algumas delas eu discordo. Mas, enfim... Leia. Leia com cautela. Mas recomendo porque tem vários insights que você pega. A parte de sono, a parte de exercício físico. Eu gostei muito a parte de exercício, a parte do sono. A parte do estresse também. Essa coisa do estresse faz muita diferença. A parte de atenção também. Eu gostei. Agora, a parte... Por exemplo... A parte de integração sensorial também. Eu sempre falo pra vocês, né? Da gente tentar variar os estímulos e tal. Então, tem coisas muito ricas aqui nesse livro. Então, também gosto muito. A gente não tem que concordar com tudo de todo mundo, né, gente? Às vezes acontece. Porque, querendo ou não, a gente... Igual eu falo. A gente tá tudo baseado em estudos. Mas, acontece de ele querer extrapolar um pouquinho. E falar alguma coisa. E dar algum conselho. Às vezes que vem da cabeça dele também. Mas, enfim. Esse outro aqui é o último. Prometo. O último. Tá acabando. Tá acabando. O cérebro que se transforma. Norman Doet. É... Bonita, né? Essa capa também. Como a neurociência pode curar as pessoas? Esse é um livro mais focado na neuroplasticidade. E como essa propriedade do nosso cérebro, por assim dizer, pode curar pessoas. Então, ele conta vários casos. Mostra vários estudos de desenvolvimento de pacientes. Só que... Ah, mas o que tem a ver com o aprendizado? Tudo. Então, vários desses estudos eles extraem. E colocam como que a gente pode aplicar isso na nossa vida também. E entender o funcionamento do cérebro. Ele é um pouquinho mais técnico, tá? Mas, ainda assim, dá pra ler. Dá pra ler. Mas entender o funcionamento do cérebro vai te ajudar muito a fazer o que você quiser fazer. Seja aprender uma nova habilidade ou aprender direito condicional, né? O que quer que seja. E, gente, é interessantíssimo esse livro. Muito mesmo. Assim, tem coisas muito incríveis que eles ensinam aqui. Que eles mostram aqui. De novos estudos. De pacientes que muitas vezes eram dados como assim. Ah, nunca vai se recuperar. Ah, por exemplo, a pessoa teve um derrame e paralisou nos braços. E aí faz a fisioterapia normal. Aí diz, ah, agora não vai resolver. Aí eles mostram como, usando a neuroplasticidade, a pessoa conseguiu resolver esse problema. E voltar a usar o braço normalmente, né? Então, assim, é muito incrível. Muito. Você lê, você fica até com esperança de vida. Assim, nossa, se alguma coisa acontecer, vou usar o que eu aprendi nesse livro pra conseguir melhorar. Então, assim, também gosto muito. Recomendo muito esse livro. Pronto. 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 Se me põem pra falar de livro, eu fico aqui o dia inteiro. Então, gente, são essas as recomendações que eu queria trazer pra vocês. De livros técnicos, mais técnicos mesmo, sobre aprendizagem. Pode selecionar um, aí depois você lê o outro se você quiser. Ou fica só com um. Ou lê todos também, quem quiser ler todos. Ficar igual eu, enfim. Se você já tiver lido algum deles, me conta aqui nos comentários. Me fala o que você achou. Se você gostou, se você não gostou. E se você gostou desse tipo de vídeo também com recomendações, me fala que eu posso fazer também um sobre alguns livros mais de mentalidade também. sobre criação de hábitos, sobre como conquistar coisas que parecem inconquistáveis e por aí vai. Algumas biografias. Acho que talvez vocês possam gostar e possam se divertir com isso também. Claro que aqui atrás tem muitos romances também. Se algum dia vocês quiserem indicações de livros de ficção também podem me dizer, tá? E em breve espero poder indicar pra vocês também o meu próprio romance. Quem ficou até o final vai ficar sabendo, né? Enfim. Quem me acompanha talvez lá no meu perfil pessoal, apenas.laura lá no Instagram. Eu mostro bastante, mas eu escrevi um romance. Estou no final de editá-lo. E é um romance concurseiro. Então vai ser muito legal. Um dia eu quero poder indicá-lo pra vocês aqui também. Pra vocês acompanharem a história de uma concurseira aí. Se preparando pra uma prova. Espero que vocês gostem também. Em breve chega aí pra vocês, tá bom? Então é isso. Se você gostou do livro, deixa seu like. Não esqueça também de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.